Eles dizem que não temos um lugar Já na nova escola respondemos que nós somos um mente Toda nova escola pro foco Damos desconforto quando entramos na atual zona Vocês barras estão no gym mas a força mané não está assim Grupos com nome de moda, mas nenhum deles me leva Repressam todos iguais, estão a cantar a mesma cena Versos que lanço é de leve, mas nenhum deles aguenta Batemos a porta, não abriam, por esse motivo rompemos a porta Mulato não cantas nenhum, tempo do Torek Somos perigo na escola moderate, quando lançamos é bomba Vocabulário da gato, por esse motivo só falas à toa Cansamos da voz, é mentira nem rima, matamos os niggas e agora é Lago da boca dos reiras que dizem não estamos nessa nova escola, che Como nós já não há mais, tatuam canal e no corpo Só para agradar a TV Seu mano amado desaparecer, vai fazer de tudo pra tentar bater Só que esse mambo não tá acontecendo Isso é, desabafo Nunca nos deram trabalho, comemos-vos cruz São todos sushi Avisem daqueles moleque que sempre respondem em conjunto Eu tô aqui, vosso grupinho da graça Se se vem com mambo que vem lá da praça Manos dependem do grupo, não têm trabalhos a solo Dá graça Quando pensar vai ser rapper palhaço Eu te digo o meu grupo já era Dizes que a música é nova Mas o contexto já era De 2018 Berlar Milla 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 Gim Lola que Milla Que Tiv 가 Tiv ân Tivמ 你在 Não liga até entrar, a falta respeito Memo do nada, eu mornei Pensaram tá fofo, aqui não tá fofo E eu com meus brada, cara trancada Brincam conosco, levam pancada Vim com o meu time, trai na bancada Memo na rua, visto na cara Vocês são qualidade, vocês mais Nem me sinto tipo calça dos clofos Todos iguais, já não sei quem entrou Vocês já nu, vão tomar nu Enquanto viemos pra fazer kumbu Rodeado de reira, nós tamo a vivendo Isso é nossa praia, nós vamos além Não vou perder meu tempo a discutir Com essas colachadas e lampibota Dizem que tem em kumbu Mas tudo que cantam é só fantasia Deviam fazer o futuro porque o vosso flow Mas não é crônico Agora me vejam como eu vou bater Putos sentaram na praça com bem violento Mas o ovo não bateu Vocês têm fama, mas falta talento Me seguem, disfarço de tolo São todos macacos, são golo Eu sempre cantei com sentido Mas o vosso sonho não tem sentido Flow que veio da recruta Preparado pra matar As vossas caras, nós já temos partido Porque tamo em pena Levamos o rap a sério Enquanto vocês só vêm e brincar Pisa pra fumar, não tô frustrado Pego a bola, levo a ponta a ponta Mete o Yona nesse novo Messi E no fim só vão gritar golo Muitos sons vem mais cena É sempre Antônia da bandeira E aquele wiki diz que canta ué Mulato feio nem tá convencê Vocês querem bife, nós queremos peito A patada foi da força suprema Por isso causamos problema Entramos na dança, só seguimos o esquema Cuspo fogo nesse beat e o herreira Não aguenta a diesel liga Tá queimado, tá queimado, tá queimado Já estamos venhando Sabu também no tira espanou Amanhã raiva, esperam da demanda Lá vem desabafo Dessa bafo Amanhã raiva é esperam da demanda Lá vem desabafo 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 Obrigado.